Os dois assaltos foram realizados na noite do último sábado. Os assaltantes escolheram as linhas que fazem rotas para os bairros Santa Fé e Cerâmica CIO localizados na zona sul de Terezina. Três homens com uma arma de fogo e uma mulher com uma faca entraram no ônibus e anunciaram o assalto. Este motorista teve a barriga cortada. Apesar do ferimento não ter sido grave, ele confessa que trabalha com medo. Os garotos pegaram o ônibus ali na autora do Parque Piauí, três garotas e uma garota. No momento eu suspeitei, porque os três vieram de boné, porque normalmente à noite esses garotos que vieram de boné são suspeitos na situação que eles pegaram o carro. E passou do Angelim, passou do seminário a uma região escura, puxaram a campainha para descer numa parada que não desce ninguém nesse horário. É impossível descer ninguém nesse horário, porque não tem casa, não tem nada. Quando eles puxaram a campainha, eles confiamiam que eu vim na minha mente que era assalto mesmo. Aí vinha ver um garoto caminhando, puxou a faca, pulou a catraca, me imprensou na cadeira com a faca, me feriu, chegou a me ferir. E os outros dois vieram com revólver, com faca também, no cobrador, tomaram dinheiro, tomaram bolsas das mulheres, passageiros, celular. Foi o terror. Uma situação muito difícil, não é? Muito difícil, muito difícil mesmo. Só quem passa no momento é quem sabe o terror que é. Os assaltantes também recolheram os pertences dos passageiros. Este cobrador teve uma arma apontada para a cabeça dele. Quando chegou, numa certa altura, vieram, já pedindo dinheiro com violência, já pedindo e apontando a arma para a minha cabeça, pedindo, bora, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? E dois com faca, cada um com a faca. Também querendo, com violência mesmo, querendo furar. Mas aí eu entreguei o que tinha na gaveta, que era 40 reais, e o meu celular. Eles queriam o celular e queriam dinheiro. Os quatro assaltantes ainda não foram presos, e os motoristas continuam apreensivos. A gente não tem segurança para se prevenir, não. O assalto não dá para ver, é imprevisto. As câmeras de monitoramento dos dois ônibus conseguiram registrar todo o assalto. As imagens estão sendo analisadas pela polícia.